Olá pessoal, eu, Ivan e o Vinícius estamos visitando a Universidade de Cornel. Interessante conhecer esse complexo educacional que traz a academia com a prática. Dois grandes centros para formar empreendedores, não é isso Vinícius? Exatamente, uma universidade em que tudo se transforma em empreendedorismo, em ação prática, em abrir empresas com resultados expressivos, né Ivan, como foi falado aqui. Toda pessoa que está fazendo a faculdade ou a pós-graduação abre uma empresa com um time e 70% desses negócios continuam abertos, prosperando, são vendidos e geram emprego para a região. Uma região, inclusive, né Ivan, aqui praticamente não existiu nada, o plano da faculdade foi criado. Foi criada uma cidade, né Vinícius, e aqui a gente fala não só desse prédio de negócios como academia, tem hotelaria, tem residencial, tem a parte de hospitais. É um grande complexo por investimento de doações, doações de empreendedores que por aqui passaram ou grandes empresários que acreditam que o país vai se desenvolver através do empreendedorismo. É a educação com a prática, o papel do SEBRAE, é o que a gente faz aí no Brasil, e é por isso que nós estamos aqui, né Vinícius? Tentando aproximar a nossa instituição SEBRAE de instituições como essa, troca de boas práticas, de experiências, onde alunos daqui poderão explorar o mercado e aprender com o Brasil, e alunos do Brasil possam estar aqui para conhecer essa tecnologia. Nosso objetivo nessa visita foi conhecer a legislação, a parte legal, políticas públicas e quais as facilidades para uma empresa se instalar aqui em Nova Iorque. E neste encontro, nós entendemos toda essa parte legal e iremos criar um acordo de cooperação técnica entre o SEBRAE e esta instituição, para que possamos orientar esses empreendedores brasileiros que queiram se instalar ou acessar esse mercado. Mais do que isso, vamos também nas próximas missões ter este órgão à nossa disposição, para orientar os empreendedores e o próprio SEBRAE de como fazer visitas técnicas com mais profundidade nos temas de nosso interesse. Acompanhe nas próximas edições. Este órgão é parceiro do SEBRAE e o SEBRAE parceiro do empreendedor brasileiro.